Fala galera aqui, assiste meu canal aí, Vanderlei Assis Praiana, gravando mais um vídeo, né? Último vídeo aí, antes da entrada dessa bela embarcação no mar, o barco Dona Vitória, mostrar mais detalhes ali pra vocês, e os últimos detalhes aí, antes dela entrar no mar, né? Mostrar pra vocês aí as serpentinas, Tanto que serve pra refrigerar o motor, como refrigerar o óleo da caixa de marcha, né? Olha só galera, Essa daí é pra refrigerar o óleo da caixa de marcha, É uma peça toda inox, Aí o óleo da caixa de marcha passa aqui por dentro, Refrigera e volta pra caixa de marcha lá, né? Olha só, a ideia, a ideia que o carpinteiro fez aí, ó, Pra... A serpentina ficar segura aí, não ficar balançando, Deixa eu desbalar, né? Essa daqui é a serpentina do motor aí, galera, Ela é mais grossa, mais robusta, Olha só o tamanho dela, Vai até lá na frente ali, ó, Deixa eu desbola, Aí a serpentina pra refrigerar o motor, Aí a água vai e volta aí pro... Por esses canos aí, Refrigera o motor, né, galera? Isso aí pessoal, Já tá... Já tá pronta, Pronta pra entrar no mar, né? Já se inscreve no canal aí, Deixa o seu like, Comenta e compartilha com os amigos, E... Lembrar pra vocês que... A previsão dela é entrar no maio amanhã, Na segunda-feira, Tô gravando esse vídeo no domingo, Vou postar ainda hoje aí pra vocês, Valeu pessoal, Até a próxima! Aí galera, Tô gravando mais um vídeo aí pra vocês, Como tá a sala de máquina do barco Dona Vitória, Aí ó, Já... Já com todos os equipamentos aí, Quatro baterias, Vou descer aqui pra vocês, Não tiverem de perto, Como tá... Os cabos aí já, De acionar a marcha aí pra tirar, Correntezinha aí, Olha só galera, Como é que tá a máquina, Tô usando a Scania, O camiscape aí já revestido com um amianto, né, Pra não... Os pescadores não correm o risco de se queimarem, Aqui é o... Chamado cambiador, né, O... Onde vai a água pra refrigerar o motor aí, O camiscape aí já... Só essas mangueiras aqui, É de uma serpentina, né, De óleo pra refrigerar o óleo da caixa de marcha aí, Olha só galera, É isso aí pessoal, Já recebi a informação de que segunda-feira ele tá entrando na água, né galera, É isso aí pessoal, Se inscreve no canal aí, Deixe seu like, Comenta, Compartilha aí com os amigos, Mais um vídeo aí, Antes de... Dessa bela embarcação, Entrar na água, Valeu galera, Até a próxima aí, Tchau, tchau, tchau... E aí, E aí, Maixa aí, Não vai baixar aqui sozinho não, Fecheu lá, Foi, Fecheu, E aí